Olhando a cavalgada, essa aí eu quero bem Ei, 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 ei Eu amo e o vaquejado, eu sei que é coisa minha Olha a família Vaquerama, diretamente de Codó aqui São Raimundo São Raimundo glorioso, nosso povo está sofrendo Livrai-nos do mal e da tentação Uni este povo bom, mas união Uni este povo bom, mas união Só é mundo glorioso, só é mundo glorioso Eu posso falar mais nação Ô, 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 ô Ei, ei, ei